Existem dois fatos nesse mundo, o primeiro é que a guerra, a guerra nunca muda e a segunda é que Fallout New Vegas continua sendo o melhor Fallout de todos, ele pode ser datado, ele pode ser feio, os bonecos são feios, mas ele tá nos nossos corações e hoje a gente vai comentar sobre o Fallout New Vegas e o porquê que eu considero esse aqui o melhor Fallout de todos, então deixa seu like, se inscreva aí e vem comigo pro vídeo. Fallout New Vegas se passa 4 anos após os eventos de Fallout 3, entretanto ele se passa num local totalmente diferente, que é em New Vegas, que era a antiga cidade de Las Vegas, aqui a gente joga com o personagem dos correios, é quase isso mesmo, você trabalha com uma companhia de entrega e você está ali pra entregar um chip, uma espécie de chip, uma ficha diferenciada, entretanto você é emboscado e um personagem com um terno um tanto peculiar aí faz você virar saudade, ou quase isso, porque na verdade você acaba sobreviver nesse incidente e você quer simplesmente descobrir o que é essa entrega e se vingar do malandro que fez isso com você e aí começa sua jornada, diferente de todos os fallouts com exceção do 2, aqui você não começa dentro de um vault, você é um cara que vive ali e já trabalhava por ali né e você já é jogado de cara, você não tem nenhum contato com vaults nem nada, aqui você cria seu personagem, customiza suas coisas e você já tá livre pra ir pro mundo, e aqui o jogo já começa a mostrar um pouco do que ele é e do que é o Fallout New Vegas e o porquê que esse jogo é considerado tanto pela comunidade de Fallout, porque ele é o jogo mais RPG das franquias 3D, chegando ali se é parecido com o Wii U 2 pra muitos. Nós estamos aqui na cidade de Goodsprings, onde uma pessoa está preso ali no posto, porque ele tá sendo ameaçado por um grupo chamado de Powder Gangers, que são as gangues da pólvora basicamente, esse personagem chamado Ringo precisa de uma forma pra você poder conseguir se livrar desses caras, que é um grupo meio que de bandidos ali, eles não são gente boa, então você pode convencer a cidade a te ajudar e a eliminar os Powder Gangers, e você precisa convencer algumas pessoas da cidade, alguns personagens pra te dar alguns itens, você pode utilizar o diálogo se você tiver, o seu conhecimento em explosivos também, se assim você puder, e você conseguir algumas coisas, ou simplesmente você comprar e ajudar o Ringo, e assim você consegue expulsar os Powder Gangers, e eles viram seus inimigos pra sempre basicamente, sim, os Powder Gangers, eles são um grupo menor, e eles vão agora, depois de você ter feito isso, te atacar quando você passar em alguma base deles, ou alguma coisa deles, ou até, quando você tá navegando pelo mundo, você pode ser emboscado por alguns Powder Gangers, mas se você não quiser fazer isso, você pode simplesmente falar com o cara dos Powder Gangers que tá ali, se juntar aos Powder Gangers, e atacar a cidade do lado dos Powder Gangers, e nesse caso, a cidade vai te odiar pra sempre, e as pessoas que moram ali vão ficar ali hostis quando você passar, né, e as poucas que sobreviverem, então isso é só um comecinho de como funcionam as escolhas no Fallout, e como eles impactam grupos, não só as facções grandes do jogo, como os pequenos grupos que são vários espalhados pelo mapa, existem grupos que são rivais uns dos outros, então, se você fizer ações pra ajudar aquele grupo X, o grupo Y, ele vai passar a te odiar, e se você passar ou encontrar aquele grupo, eles vão te atacar, mas, se caso você quiser pegar o uniforme desses grupos que estão já hostilizados, e usar, esse grupo não vai te atacar, porque eles vão achar que você pertence a eles, isso é maravilhoso, isso é Fallout New Vegas, os sistemas de escolhas, diálogos, deixa tudo muito especial, por exemplo, no Fallout 4, a gente tem pouquíssimas opções, de diálogos, e as escolhas, elas não são tão impactantes quanto é aqui, cara, cada coisa que você faz, cada escolha, cada grupo que você resolve ajudar ou hostilizar, isso vai estar impactando no geral, isso aqui não é só o sistema de karma que a gente tem lá no Fallout 3, isso aqui tem o sistema de karma também, mas é como se tivesse uma espécie de sistema de karma embutido em cada facção, cada grupo, dos maiores até os menores, isso vai mudar as formas como as coisas acontecem, como as pessoas te veem, como o mundo ao redor muda. Existem quatro grupos principais que eles meio que fazem parte ali pra poder concluir a história do jogo, e eles tem um impacto mais forte na história principal como um todo, que é a NCR, que é a República Nova Califórnia, que é uma espécie ali de grupo, né, que tenta ser um governo, mas ele é meio que um governo brasileiro, porque eles fazem muita coisa errada, tem muita corrupção e tal, a gente tem a legião do César, que é considerado o grupo malvado, que são grupos malucos, escravocatas lá, que é uma vibe muito louca, a legião do César, geralmente, se você quiser se aliar a ele, é quando você fala, ah, vou fazer uma run aqui, vou jogar do modo meio malvado. A gente tem a Robert House, que é a Lucky 38, que é contada um pouco mais sobre essa história depois, e o Yes Man, que é uma espécie assim, como se você montasse a sua própria facção, você faz o que você quer, você é aquele líder desse grupo, isso é bem interessante. Esses são os quatro grupos principais, mas, bem, os grupos menores são alguns tantos, como os Boomers, Brotherhood of Steel, Follows of the Apocalypse, Great Cans, Enclave Remnant, Sherryman, Mojeve, Run, Fiends, Dracos, Vipers, Grupo, cara, é muito, é muito, até não vou falar todos aqui, mas são muitos grupos, e esses grupos também tem quests interessantes, histórias para contar, e também eles podem ser hostilizados, ou você, né, ser adorado por esses grupos, dependendo das ações que você fizer, dependendo se você ajuda eles ou não. Então tem todo esse esquema, você é neutro, ou você é vilanizado por um grupo, ou você é adorado por esse grupo, dependendo das quests, e como você ajuda. E às vezes alguns grupos vão se voltar contra outros, e você vai ter que escolher qual grupo você quer ficar do lado, qual grupo você quer entender um pouco melhor sobre eles. Alguns grupos, inclusive, você pode ficar do mal, mas você pode tentar contornar isso em alguns casos, até mesmo colocando uma roupa desse grupo, quando você vai ficar neutro, você consegue fazer algumas quests deles, como se você estivesse meio que infiltrado ali, isso é maravilhoso. E também outra coisa que deixa esse jogo incrível, é a forma de opções e diálogos, situações que esse jogo traz. Como por exemplo, a gente tem um grupo ali em New Vegas, uma casa que tem ali, que as pessoas, né, fazem ali joguinhos de carta deles, né. Esse grupo, inicialmente, parece apenas um dos grupos que tem ali em New Vegas, mas você encontra uma pessoa que o seu filho estava ali dentro e está desaparecido. E pra você buscar o filho dele, você vai se aprofundando mais sobre o grupo, e você descobre que, bem por dentro dessa sociedade, desse grupo, os caras gostam de papás pessoa mesmo, no sentido literal, tá, meus amigos? E aí você descobre todo o negócio por trás, você pode usar sua lábia pra você conseguir descobrir, você pode simplesmente invadir, e, assim, eles escalonam pra um nível de situação e coisas que são muito legais. Existe uma quest, inclusive, que a gente pode utilizar ali uma espécie de usina e redirecionar essa energia da usina pra áreas mais pobres, pra áreas específicas, ou distribuir igualmente, só que a energia chega tão fraca quando você distribui igualmente, tentando ser bom, embora você ganhe prestígio por isso, que acaba não sendo tão útil, assim, no final. Ou você pode, simplesmente, ser egoísta e converter essa energia numa arminha que, a cada 24 horas, cai do céu uma luz, assim, ó, e destrói tudo, é muito boa também, inclusive. E tudo isso continua afetando como o mundo vê a sua volta. Inclusive, até depois de derrotar alguns grupos, as pessoas reagiam de forma diferente, ou tinham aqueles diálogos rápidos, quando as pessoas aparecem, reagindo às coisas que eu fiz no mundo. Então, é muito especial esse quesito no Fallout New Vegas. As histórias são interessantes, muitas das quests, mesmo que pareça ser uma quest extremamente aleatória, são muito legais de se ver. A ambientação de New Vegas também é bem legal. Embora, sim, ela compita muito bem com os outros Fallout, elas são bem interessantes. O jogo mostra muitos locais pra você explorar, e ele te joga, muitas vezes, nesses locais, de formas diferentes. Então, existe um vault específico, por exemplo, que diversas quests podem te jogar lá, não só uma, então você é meio que forçado a descobrir que ele não fica tão secreto no jogo, e você descobre que aquele local tá lá. E por falar nos vaults, os vaults de New Vegas são muito legais, são muito interessantes, e você tem um sentimento melhor, porque você nunca teve num vault nesse jogo, você não começa num vault. E achar o seu primeiro vault, que você vai explorar ali, é algo extremamente interessante e bom de se fazer. Principalmente se você já conhece o conceito dos vaults, isso é bem legal. Como eu disse, muitas das suas escolhas impactam aqui, e também você tem pra isso, as skills que servem justamente pra você desbloquear novos diálogos, novas formas de você conseguir passar. Diferente lá do Fallout 3, por exemplo, onde você tem uma porcentagem de chance, no 4, meio que assim também, aqui não, aqui você tem um ponto mínimo, então se você tem 40 de diálogo, e você precisa de 35 pra você conseguir persuadir uma pessoa, você passa automaticamente. Isso é legal, porque você pode pensar em investir esses atributos, pensar em utilizar algum item que aumente esse atributo, quando você vai tentar passar alguma conversa com alguém. Afinal de contas, é a coisa mais comum do mundo, você falhar em alguma coisa, às vezes no Fallout, algum diálogo, alguma forma de persuadir alguém, você vai lá e volta o save. Aqui você não precisa disso, o jogo deixa ele falar, é isso que você precisa pra passar. Se você quiser falar, eu volto depois e tentar esse diálogo, você pode fazer isso. Isso é legal, porque você consegue mirar melhor nos pontos que você quer, se você quer ciência, se você quer diálogo, se você quer reparo, porque a situação pode te ajudar. Existem roupas que vão dar mais atributos pra isso, existem as revistinhas que dão atributos temporários pra isso, isso é legal nessas opções de diálogo que você tem. E também as próprias espécies de perks que a gente tem, que a cada dois níveis a gente ganha, eles são muito mais impactantes do que acontecia no Fallout 3, por exemplo. A gente tem coisas que também afetam até o diálogo, tem um, por exemplo, que você vira meio que um galanteador, então você consegue ter linhas de diálogos especiais com personagens masculinos ou femininos, ou os dois se você quiser colocar. Então às vezes você nem precisa ter ali uma boa lábia, se você tiver este perk, você pode convencer alguns personagens femininos ou masculinos na lábia por causa disso. Existem ótimas habilidades que realmente impactam na sua gameplay, isso também é algo muito legal e mais expressivo até que nos outros Fallouts em relação aqui ao New Vegas. Mas nada é perfeito, o New Vegas ele é velho, os bonecos são feios pra caramba, os gráficos não são tão bonitos, e por algum raio de motivo o meu jogo tá bugado, onde o rosto dos personagens ficam num tom de cor totalmente diferente da pele dos NPCs. Eu não sei porquê, eu tentei mexer em configurações e não consegui arrumar. Você vai precisar de mods pra colocar ele em português do Brasil, você vai precisar de mods pra consertar alguns problemas dele como crashes. E como esse jogo crasha, meus amigos, esse aqui é o simulador de crash dos games. Às vezes pra entrar no New Vegas, o meu jogo crasha umas três vezes antes dele ir. É quase um carro velho pra pegar, é bizarro. Sim, o jogo é problemático, ele é datado. E como eu gostaria que tivesse ali um carinho, né? A Bethesda esquece meio dele porque ele é feito pela Obsidian, mas como eu queria que esse jogo tivesse um carinho a mais e um refino a mais nesses quesitos. Você fica muito independente de mods aí se você for jogar na versão de PC. Mas quando você coloca ele pra funcionar, quando você entra no mundo, você consegue se sentir imersivo no Fallout New Vegas. Você sente parte daquele mundo. Você sente como se realmente as suas escolhas impactassem até o jogo crashar. Mas aí tu volta e sente esse mesmo sentimento. Então assim, é um jogo que tem problemas, né? A gente tá falando da Obsidian que teve um prazo super apertado e uma engine da Bethesda ao mesmo tempo. Então tem bugs, tem problemas, tem bizarrices acontecendo, mas isso não tira ali a diversão desse jogo. Então assim, é um jogo que eu recomendo todo mundo testar. Ele é um pouco datado, mas é extremamente jogável, extremamente palatável, eu poderia dizer. Não sei se essa palavra é certa. Eu acho que vale muito a pena vocês conferirem o New Vegas. Ainda mais se talvez você jogou os outros Fallout, você vai jogar e você vai falar nossa, o New Vegas realmente ele é especial nesse quesito de escolhas, né? É quase um Baldur's Gate ali de 2010. Ele realmente tem esses impactos. Isso faz ele ser um jogo muito querido pela fanbase e por isso ele é por muitos considerado o melhor Fallout, né? E ele tem todos esses pontos que são muito positivos a favor dele. E basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo espalhando a palavra do New Vegas aqui pra vocês. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no Popo, até a próxima e tchau, tchau. E aí E aí E aí Amém.